Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Já começo o vídeo falando que estou aqui na Neoquímica Arena, no jogo entre Brasil e Argentina. A gente conseguiu o convite pra vir nesse jogo e, mano, eu estava com saudade do Gerson, estava com saudade do Paquetá, do Vinícius Júnior. Gosto também de ver o Messi jogando, eu gosto. E daí, como eu consegui o convite, eu vim pra esse jogo entre Brasil e Argentina. Mas o meu compromisso maior é com você, torcedor rubro-negro, que acompanha aqui diariamente o nosso canal, que quer ficar por dentro das notícias do Flamengo. Eu estou chegando com um caminhão de notícias. O Flamengo tomou decisão com a renovação de alguns jogadores. Tumulto na diretoria do Flamengo por informações vazadas e também um tumulto aí por notícias que não são verdadeiras. Vou falar sobre isso e que história é essa de Adriano Imperador estar voltando para o Mengão. Eu estou chegando com tudo e você que não é inscrito no canal, vou te pedir. Mano, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal. Se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like para poder ajudar no nosso trabalho, para poder ajudar em nosso crescimento. O negócio é o seguinte, eu gravei o vídeo com as notícias do Flamengo antes de eu entrar no jogo, o jogo que não aconteceu e não vai acontecer, né? A gente tem uma responsabilidade com o horário, com tudo de vocês aqui. E daí eu falei, vamos entrar para o jogo, vou deixar o vídeo gravado com as notícias. E o jogo não aconteceu, problema aí dos argentinos com a Anvisa e tal, e tal, e tal. Vocês já devem ter acompanhado pela televisão. Agora uma coisa que eu vou falar com vocês, que isso para a gente é bom. Por quê? O Gabigol não vai jogar, o Everton Ribeiro não vai jogar, ou seja, os nossos jogadores vão permanecer descansados para chegar a semana que vem, vir aqui para São Paulo, ganhar do Palmeiras. E é isso que importa, campeonato brasileiro. E o resto, filho, o resto está tranquilo. Vamos esperar aí agora, vai rolando um treino da seleção aqui. Vou ficar aqui assistindo o treino da seleção e vai dar certo. Tamo junto, acompanha agora as notícias do nosso Mengão. Vamos começar logo falando aqui as notícias do Flamengo, porque tem muita gente me perguntando, ô Flazueiro, que história é essa de que o Adriano Imperador está voltando para o Mengão? Vamos começar aqui, lá no começo do ano, eu acho, na metade do ano, eu tinha até falado aqui no canal sobre isso. Eu falei, gente, eu acho que o Flamengo deveria fazer uma série com o Adriano, dele voltar, de fazer um jogo de despedida. Eu acho que pela história do Adriano no futebol, não sei se vocês lembram, se alguém estiver assistindo esse vídeo e lembrar, pode até colocar aqui nos comentários, que eu falei que pela história do Adriano no futebol, ele não teve uma despedida do futebol. Ele não teve uma despedida, assim, que merecia realmente uma despedida, né, do jogador do tamanho dele. E eu falei, ó, eu acho que o Flamengo deveria propor a ele e aproveitar dessa proposta, fazer uma série. Eu cheguei a falar nisso, cheguei a falar com o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de comunicação do Flamengo. Falei com ele, Gustavo, fala com o Marcos Braz, fala com o presidente Rodolfo Landim, convida o Adriano para fazer um jogo de despedida e faz uma série com ele na Flá TV. Mano, seria brilhante isso, seria brilhante. Eu vou falar, tem alguns youtubers, inclusive o Fred, que daqui a pouco eu devo encontrar ele aqui no jogo. O Fred fez uma série fazendo uma pré-temporada, outros também fizeram, né, uma série, eu acho que o Cartolouco também fez uma série fazendo, jogando no Resende. Mano, você imagina uma série do Adriano Imperador na Flá TV. Mano, ia estourar, assim, ia ser top, ia ser top. Eu cheguei para o Gustavo Oliveira e falei sobre isso, falei, mano, pá, 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 pá. E nesse final de semana, apareceu no Jornal Extra a informação de que Adriano estaria treinando para poder fazer um jogo de despedida. Mano, eu acho que o Flamengo, pela história que o Adriano tem, jogador da nossa base e tal, deveria fazer essa proposta para o Campeonato Carioca do ano que vem. Ele treina, 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 faz ali a pré-temporada junto com o Flamengo, vai treinando e faz a sua despedida no Campeonato Carioca. Eu sou muito a favor disso. Eu acho que venderia camisa para o marketing do Flamengo, isso seria muito bom. Eu acho que além de vender camisa, teria essa audiência fenomenal, assim, seria uma parada fenômeno, na Flá TV, ia elevar o padrão, ia elevar o patamar da Flá TV. E eu também acho que seria bom para o Adriano ter uma despedida decente do futebol. A gente sabe que alguns problemas, algumas coisas, infelizmente, anteciparam essa despedida do Adriano do Gramado. Então eu acho que o Flamengo agora poderia fazer isso. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Coloca, por favor, nos comentários, como eu sempre digo, o seu comentário, ele é muito importante para o nosso canal. Eu quero saber a sua opinião. Agora vamos mudar de assunto, porque saiu também uma informação hoje, no jornal O Globo, de manhã, dizendo que a BTG Pactual estava disposta a comprar do Flamengo os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que hoje, quem é detentora desses direitos, dos jogos do Flamengo, toda a detenção dos direitos dos jogos do Flamengo, pertence à Rede Globo de televisão. Inclusive, a Rede Globo de televisão é o maior parceiro financeiro do Flamengo. É quem mais bota dinheiro no Mengão, mano. É a Rede Globo, assim, não tem outro parceiro. Não tem mais ninguém que coloque mais dinheiro do que a Globo no Flamengo. É algo em torno de 150 milhões de reais por ano. E daí saiu essa notícia hoje, que a BTG Pactual, que é o banco que está aí naquele negócio lá do clube da Europa, também estaria disposto a fazer um novo negócio com o Flamengo aqui no Brasil, comprando do Flamengo os direitos de transmissão. O Flamengo soltou uma nota agora à tarde, falando que essa informação não procede. O Flamengo negou em nota, de forma veemente. Eu acho que é assim que fala. Mas negou assim firme, negou seguro em nota que essa informação não procede, não existe esse negócio do Flamengo que está negociando os direitos de televisão com a BTG Pactual. Tomara que não, tomara que pelo menos até 2024, que é quando é o contrato da Globo, continue na Globo e depois sim o Flamengo negocie com aquele que seja o melhor. Aquele que pague melhor para o Flamengo. Porque o que eu quero, mano, é ver o Flamengo rico e forte e grande. É isso que eu quero. E pronto. Vamos mudar de assunto, falar de decisão tomada no Flamengo. Porque hoje também pela manhã, Carlos Heraldo Mota, Caê Mota, colocou no Globo Esporte que o Flamengo tomou uma decisão, houve uma reunião do Conselho de Futebol e ficou decidido que o Flamengo vai renovar o contrato. Tanto de Diego Alves, como de Diego Ribas e como de Felipe Luiz. A ideia do clube é a seguinte, é que os jogadores, é que tanto os jogadores como também a comissão técnica chegaram ao seguinte consenso. Vão dar mais um ano de contrato para eles. Esse um ano de contrato vai servir para quê? Para fazer uma despedida deles e também para eles poderem passar o bastão. Ou seja, o Flamengo pegar ali um goleiro e esse aqui vai ser o goleiro titular. O Diego Alves ir instruindo ele, ir formando ele, para ele ser o sucessor do Diego Alves. Outra informação também, o Felipe Luiz, na lateral ali esquerda, a mesma coisa o Diego. O Diego é o que menos tem que passar bastão porque na posição já tem o Thiago Maia, na posição já tem alguns outros, mas o Diego também tem uma história linda e maravilhosa com o Flamengo. Esse vazamento causou aí um certo tumulto na diretoria do Mengão. Por quê? O Marcos Braz não gostou da forma que foi vazada essa informação. Isso porque o Flamengo negocia nesse momento a renovação de Georgianda e Arrascaeta. E daí, mano, é aquilo. O Flamengo vem negociando com Arrascaeta para renovar o contrato do Arrascaeta. E daí, do nada, sai a informação. Mano, não estou aqui criticando o Caê. O Caê está fazendo o trabalho dele. Gosto muito do Caê. O Caê é meu irmão. O Caê Mota é meu irmão. Da mesma cidade que eu. O Marcos Braz não gostou, não foi da publicação do Caê. Foi de quem vazou a informação para o Caê. Foi quem soltou a informação para o Caê. O Caê está fazendo o trabalho dele. Faz, assim, maravilhoso. Gosto demais do Caê. E o Marcos Braz não ficou muito feliz. Por quê? O Flamengo, nesse momento, negocia a renovação de contrato do Arrascaeta. Uma negociação muito complicada. Por quê? O Flamengo já oferece um salário melhor. O Flamengo vem tentando costurar com o empresário do Arrascaeta para pagar depois a questão do defenso lá, defenso do esporte do Uruguai. E sai uma informação dessa. Então, assim, o Marcos Braz não gostou. O Marcos Braz ficou muito pistola. Mas é aquilo. Até chegou a falar alguma coisa no WhatsApp. Hoje de manhã chegou até a dar um certo tumulto no WhatsApp entre o Marcos Braz ali e as pessoas que têm ali o número dele salvo no WhatsApp. Mas aquilo, gente, faz parte. O Marcos Braz ficou chateado porque, na opinião do Marcos Braz, esse vazamento atrapalha, atrapalharia, né, a negociação com o Georgianda e a Arrascaeta. É o que eu falo aqui no canal. Eu acho que cada caso é um caso. Diego, Felipe Luiz e Diego Alves é um caso totalmente diferente da situação do Arrascaeta. E o Flamengo, é claro, vai tomar todo cuidado. Certo é? A decisão está tomada. O Flamengo quer renovar com os três jogadores. Eu quero saber de você. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo está acertando em renovar com os três? Coloca, por favor, nos comentários. Agora eu vou lá, eu vou entrar, né, porque tem que botar máscara, tem que passar ali negócio de exame. E vou assistir esse jogão. Provavelmente vocês vão ver esse vídeo depois do jogo, porque ainda vai editar e tal. É... Mas vou assistir esse jogão aí, torcer para o Brasil ganhar esse jogo contra a Argentina, ganhar e ganhar bem. E a gente continuar bem nas eliminatórias da Copa do Mundo. Já que esse Brasil aí, Paquetá, Flamengo, Vinícius Júnior, Flamengo, Gabigol, Flamengo, Everton Ribeiro, Flamengo, Gerson, Flamengo. Metade do time é Flamengo, mano. Então, custa nada a gente estar aqui dando nosso apoio também. Tá certo? Família, muito obrigado por tudo. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Valeu, rapaziada. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis.